A Neve Adentro a tempestade que estou a sentir Não a controlei, deixei a sair Não vão entrar, não podem ver Se a menina que tu tens de ser Esconder, conter, o saberão Mas foi em vão Já passou, já passou Não vivo mais com temor Já passou, já passou Fecha a porta, por favor Tanto faz o que vão dizer Venha a tempestade O frio nunca me fará estremecer Eu vejo que à distância Vai tudo suavizar E os medos de outros tempos Não me vão apanhar Sentir assim é mesmo bom Ver os limites desse dom Sem regras sou feliz, enfim Estou assim Já passou, já passou Este é mesmo o meu lugar Já passou, já passou Não irei mais do lugar Estou aqui E vou ficar A que a tempo está O meu poder O meu poder Então há que entrar no chão A minha alma brilha As virais até baixar O pensamento tudo irá cristalizar O que passou, passou O que passou, passou Para trás do meu olhar Já passou, já passou Como amanhã vou em ver Já passou, já passou Venha-me a você Neste dia Já passou Neste dia Venha-me a você Venha-me a você Venha-me a você E eu nunca me fará estremecer